Então vamos lá, vamos tratar hoje sobre o Teorema de Thales. O Teorema de Thales vai dizer o seguinte, se um feixe de retas paralelas intercepta duas transversais, então dois segmentos quaisquer determinados em uma das transversais e seus correspondentes na outra transversal serão proporcionais. Então veja, nós temos aqui um exemplo das retas R, S e T cortada por duas transversais U e V. Nós temos que o segmento AB está para BC, assim como o segmento DE está para EF, ou seja, segmento AB aqui está para BC, assim como o segmento DE vai estar para EF. A gente também pode estabelecer outra proporção, dizer que o segmento AB vai estar para AC, assim como o segmento DE vai estar para o segmento DF, certo? Aqui nós temos um abaixo, nós temos um exercício de fixação. Vamos lá, aqui ele quer que você determine o valor de X, sabendo que as retas A, B e C são paralelas e cortadas pelas transversais R e S, certo? Então nós temos que esse segmento aqui mede X, esse mede 15, esse segmento correspondente ao X mede X mais 4 e esse aqui que corresponde ao 15 mede 20. Então, estabelecendo a proporção, pelo teorema de Thales, nós temos que o segmento X está para 15, assim como X mais 4 vai estar para 20. Então, como nós temos uma proporção, basta que a gente multiplique cruzada. Então, é só fazer 20 vezes X, nós temos aqui 20X e 15 vezes X mais 4. Não se esqueça de colocar o parênteses, porque aqui nós temos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vai ficar 20X, 20 vezes X dá 20X e 15 vezes X, 15 vezes 4, certo? Então, 20X é igual a 15X mais 15 vezes 4, 60, certo? Resolvendo aqui essa equação, a gente fica com, podemos colocar tudo que é a letra de um lado e tudo que é o número do outro. Então, vai ficar 20X menos 15X, passando esse 15X para o outro lado, com sinal negativo, ficando 20X menos 15X igual a 60. 20X menos 15X é 5X igual a 60. Então, eu tenho 5 vezes um número qualquer que dá 60. Eu posso pensar qual é o número que eu multiplicado por 5 vai dar 60. Se você não souber isso de cabeça, é só saber passar o 5 dividindo. Então, X vai ser quem? 60 dividido por 5. Então, logo, X é 12, ok?